O número do roubo de bebê estava ficando bem alto, que eu fiquei sabendo. Com isso, a gente mostrou como é o modus operandi desses marginais. A gente deixava uma mulher com o carrinho distraída, daí existia uma pessoa fazendo... Aí, enfim, está induzindo a pessoa a cometer uma criminalidade. Isso funciona para o modus operandi do experimento social, tal como o Fantástico fazia. Daí a pessoa aceitava a proposta para roubar o carrinho de bebê com o bebê dentro. Daí eu chegava na hora e interpelava a pessoa. Pô, você acha legal por troca de um bem, por troca de uma vantagem, por algum benefício, você roubar um bebê de uma mãe? Como você acha que essa mãe se sentiria? Era uma proposta do meu canal ali que eu fazia de experimento social. Eu deixei de fazer experimento social porque eu fui para outra seara. Eu me arrependo de alguns experimentos sociais, acho que não foram tão oportunos, mas não existe forjar vídeo, porque o experimento social, a proposta do quadro é justamente fazer um teste de honestidade nas pessoas. Esse vídeo do cara que joga a bolsa lá, ele foi... Era de feminicídio, era para jogar a bolsa... Salvegano é de feminicídio, né? Para jogar a bolsa, para o marido atropelar a mulher. E na hora que ele joga a bolsa, eu entro para interrogá-lo porque ele aceitou uma proposta tão ruim, tão desgraçada. Então, ali eu não estou forjando o vídeo porque a tática é muito boa, é sutil, contudo tem uma efetividade muito grande. Você que não conhece o meu trabalho está achando que eu estou forjando o vídeo. Não. Existe o Gabriel Monteiro que faz prisões, existe o Gabriel Monteiro que faz fiscalizações, mas existe o Gabriel Monteiro que faz TikTok, que é um vídeo encenado. O TikTok é encenado. Ali, a proposta do TikTok é encenação, é ficção, é teatral. Aí você pega um vídeo teatral, que é o experimento social. A gente não está comprando ali o alvo. Existe o alvo que é verdadeiro. A pessoa que cai no experimento social, ali não é um ator. Aquela mulher era uma atriz? Sim, a mulher é uma atriz. Mas é o alvo... Isso não fica claro também, né? Não, mas no vídeo fica, eu falo. É porque as pessoas não foram no meu vídeo. No vídeo eu falo, gente, isso é um experimento social. A gente está com essa atriz aqui, com essa menina que vai simular isso, isso e aquilo. E a tática obtida pelo outro ator, ele falou algumas frases ali que foi planejamento dele, existiu ali um planejamento dele, para captar as pessoas que cometeriam esse ato, que não é criminal porque é um experimento social. Mas a gente, existe um parâmetro moral. Daí a gente fez diversos quadros sobre o experimento social. Mas isso não é forjar, eu não estou forjando o vídeo, eu não estou comprando o alvo. Eu estou encenando no experimento social. Mas o experimento social, a proposta é justamente essa. Você lembra do experimento social sobre a homofobia? Do Fantástico? Eu fiz um muito parecido que a Globo me bateu. Eram dois atores fingindo ser um casal e uma pessoa ali propagando a homofobia. Com isso, começava a inibir o casal homoafetivo por causa de um carinho, de um abraço, de um afeto. Daí, vi a reação das pessoas. O que eu pensei? Vou fazer algo parecido. Só vou mudar algumas coisas. Eu vou colocar um ponto em um funcionário que aceita essa proposta minha. e existe o Rick, que trabalha comigo há muitos anos, desde o começo. Ele ficou entrevistando as pessoas e ele ficou meio que um ponto. Um ponto... Não é exatamente um ponto, mas ele conseguia me ouvir via... Era ouvir o quê? Fone de ouvido e um rádio. E eu ficava falando para ele algumas palavras-chave. Rick, olha só. Essa pessoa aí, eu acho que está começando a transparecer um pensamento homofóbico. Então, pergunta se ela aceita matar gay. O que você acha quando mata gay? O Rick, poxa, essa pessoa concorda. O que você acha? O Rick, agora fala o seguinte. Se ela tem raiva de gay, pergunta aí. Aí a pessoa falava que tinha raiva de gay. E os argumentos eram chulos. Ah, eu tenho raiva de gay porque gay é do diabo. Ah, eu tenho raiva de gay porque gay transmite doença. Ah, eu tenho raiva de gay porque gay faz coisas detestáveis e a gente tem que tirar essas pessoas do Brasil. Então, eu dava para ele as palavras-chave e quando eu via que a pessoa transpassava um pensamento homofóbico, eu entrava e desconstruía com argumentos a pessoa. Sabe o que fizeram? Pegaram a parte justamente que eu dou as palavras-chave para ele para a gente reconhecer quem é homofóbico e quem não é e falaram que o homofóbico sou eu, sendo que o Fantástico fazia a mesma coisa. Então, aquele ator que incentivava ali um suposto preconceito para ver a reação das pessoas também homofóbico, então, o quadro do Fantástico era homofóbico, eu apenas queria identificar quem aceitava esse pensamento e eu entrava em cena e desconstruía totalmente a pessoa. Se você concorda com esse tipo de vídeo ou não... Esse vídeo está no teu canal. Está no meu canal. Eu desconstruindo e aquela pessoa que não aceita, eu parabenizo. Então, cortaram apenas especificamente a parte das palavras-chave que a gente dava no experimento social para a gente combater esse preconceito e falaram que o preconceituoso sou eu. Porra! Você pode discordar do experimento, você pode discordar do modo operante, mas, porra, trocar a semântica, inverter os valores, os papéis é demais. É desonesto isso. Agora, imagina a minha mente. Foram três anos e meio de vida minha. Roubada! Fora escuta que estava na minha casa, possivelmente, porque hoje surgiu um áudio de uma conversa minha, pessoal, que não estava sendo gravada, eu não me lembro. Nesses HDs, provavelmente. É, não, não estava nem no HD a conversa. Suspeito de escuta mesmo, de trampo. Agora, imagina, olha que coisa terrível, olha como que eu fico. Foram três anos e meio de vida meu rastreado. E muitas coisas que ocorriam...